Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu vou compartilhar com vocês uma dica de como eu desfio o tecido e onde esse desfiado da bainha aberta também encontram-se os cantos, tá? Quando eles se encontram. Foi me pedido aqui no canal, se eu havia, foi me perguntado se já tinha aqui no canal um vídeo falando sobre isso. Eu falei para a pessoa que não, que eu não havia ainda postado e dei uma dica que me parece de um vídeo mexicano que eu gosto muito, mas eu achei realmente a necessidade de dar essa dica, tá bom? Então a gente já sabe que esses tecidos precisam ser de trama mais aberta, você pode usar o cânhamo fino e o grosso, o linho, o etamine, né? E a cambraia de linho também. Então o vídeo de hoje seria mais para dar essa dica de como desfiar a sua bainha aberta na horizontal e na vertical onde os cantos se encontram abertos, tá bom? Lembrando-se que o vídeo de hoje é só para isso. O próximo vídeo aí eu vou dar também uma dica de como bordar esses cantinhos que ficam abertos com um novo ponto aqui no canal, tá bom? Espero que vocês gostem. Não se esqueçam de que para ajudar a gente aqui no canal é bom que você comente, compartilhe o vídeo, dê o seu like e se inscreva aqui no canal se você ainda não é inscrito. Um beijo e vamos às dicas de hoje. Bom pessoal, vamos lá. Eu poderia dar a dica desfiando qualquer tecido, né? Como eu falei para vocês aqui no começo, mas eu vou dar a dica fazendo no etamine, porque eu acho que o etamine vai ficar mais visível aqui para vocês, tá bom? Antes de começar a desfiar, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Existe o etamine quadriculado. Não sei se está dando para vocês verem aí, esses quadradinhos aqui em vermelho. Esse é o etamine quadriculado. Dentro de cada quadrado desse, eu tenho dez tramas do tecido. E eu não sei se todo mundo sabe, eu sempre parto do princípio aqui com vocês, de que eu tenho aqui no canal pessoas que estão começando agora no bordado, né? Então, eu gosto de explicar bem explicadinho. Procurar, né? Porque às vezes a gente está no começo e nem tudo a gente sabe. Eu também não sei tudo, eu tenho muita coisa para aprender. Cada quadrado desse, eu tenho dez quadradinhos. Dez quadradinhos é quando eu tenho aqui, olha, deixa eu ver aqui, mais de pertinho, para vocês verem. Olha, eu tenho um furinho, dois furinhos, três furinhos e quatro furinhos. Então, dentro desses quatro furinhos, eu tenho uma trama que passa na vertical e outra na horizontal. Então, eu tenho aqui, no meio desses quatro furos, uma trama. Então, eu conto quadradinho por quadradinho, então eu conto trama por trama. Uma, duas, três, quatro, tá? É um pouquinho diferente de contar buraquinhos, tá bom? Buraquinhos é quando a gente está fazendo ponto, aí a gente acaba contando, né? Eu também conto por tramas quando eu estou fazendo alguns pontos. Então, vai depender muito. Mas as tramas, a trama que a gente conta é essa daqui. Aqui tá, né? Quando elas se unem, dentro desses quatro furinhos. E dentro desse quadriculado maior, eu tenho dez tramas aqui dentro. Isso facilita quando eu quero fazer algum bordado, por exemplo, geométrico. Ajuda bastante, tá? Na hora que eu vou contar os meus pontos, contar as tramas pra passar a linha do bordado, tá bom? Então, essa é uma dica. Se você tem alguma dificuldade de contar as tramas, os furinhos e medir pra poder desfiar o tecido, o etamino e quadriculado é uma dica. Então, vamos lá. Próxima dica. É... Há situações em que a gente começa bordando e depois a gente vai fazer o acabamento. A gente vai cortar o tecido, fazer a bainha, né? E aí a gente decide, de repente, fazer aqui um desfiado em volta do nosso bordado. Isso é muito relativo. E há momentos em que a gente faz tudo isso primeiro e deixa só o espaço pra bordar alguma coisa depois. A gente quer fazer logo, cortar o tecido, fazer a bainha e fazer a bainha aberta, né? E só depois a gente vai pensar no bordado ou já tá previamente aqui medido, né? Então, isso é relativo. O que a gente precisa descobrir em qualquer peça que a gente vai começar é o centro da minha peça. Então, eu vou dobrar na largura, pra saber onde é o centro e também na altura. Então, eu tenho o centro do meu tecido, tá? Aqui no meiozinho, eu até coloquei aqui, olha, os meus... os meus coisinhas. Por quê? Porque aqui eu tenho um buraquinho que é o centro da onde eu estou. E aí, o que que vai acontecer? Eu posso contar trama por trama, ou eu posso pegar uma fita métrica, né? E ver quanto que eu tenho de largura e quanto eu tenho de altura, sabendo onde é o meu centro, eu fazer aqui o espaço que eu quero deixar. E nas laterais, que é onde eu vou, quero desfiar, também vou definir. Se eu quero uma largura, aqui no meu caso, de 1,5, tá? Eu tenho uma largura de 1,5, porque o meu tecido não é grande, o meu cânhamo é grosso, então, eu coloquei uma bainha aqui de 1,5, olha. Daqui, aqui, eu tenho 1,5, tá? Não chega a 2, não. Então, 1,5 aqui, fatalmente, eu tenho que ter 1,5 aqui e aqui também, tá? Então, eu tenho que ter 1,5 fora a fora. O que eu faço? Eu delimito aqui, tá? E isso, marco com a caneta que apaga com ferro, com calor, com a fricção, tá? Pra me ajudar, faço isso, marco, e agora eu venho aqui no meio, eu começo pelo meio. Nunca comece a ser desfiado aqui no canto, principalmente se ele não tiver com a bainha aqui feita, porque isso pode correr o risco de você desfiar tudo e aí você ficar com uma falha. E, às vezes, a gente tem que pegar o fio que a gente tirou e colocar praticamente de novo no lugar pra fechar a falha e fazer a bainha. Então, pra não ter esse trabalho todo, melhor começar daqui, tá? Então, eu venho, eu procuro puxar bem no meio do meu 1,5, né? Se eu tenho 1,5, eu vou bem aqui no meio e faço uma marcação. Você pode utilizar o desmanchador de costura ou você pode aqui delimitar com a sua agulha, pegar uma tesoura de acabamento e dar o primeiro corte. Lembrando-se que você vai ter que buscar aqui o fio que tá primeiro na horizontal, tá? É o fio da horizontal, é que eu tenho que pescar e cortar. Porque aí eu consigo deixar aqui livre pra mim os fios que tiverem na vertical, porque são esses que devem permanecer. Então, cuidado pra não cortar errado, tá? Então, na vertical, eu vou puxar o meu fio que eu quero cortar. O etamine, como é mais grossinho, ele tem em cada trama dele quase que 6 fios, me parece, de tecido, tá? Então, eu tenho que fazer isso com carinho, cortando todos os tecidos. Então, vai de um buraquinho a outro, na verdade, né? E aí, então, depois que eu corto, eu vou começar a levantar esses fios, usando os buraquinhos a seguir. Só cuidado pra não cortar o fio que tá na vertical. Porque pode acontecer da gente errar, tá? Eu não sei se tá dando pra ver. Deixa... A gente sempre quer fazer... Bem de pertinho, mas eu tenho um outro tripé, gente, que me deixa aqui bem de pertinho. O problema é que ele quebrou. Então, olha, eu vou levantando. Espero que esteja dando pra vocês verem. Os primeiros, tá vendo? Tá vendo? Os primeiros dão um pouquinho mais de trabalho, porque eles estão bem presinhos, né? E eu acabei de cortar. Às vezes, o etamine, ele vem com uma goma. Eu gosto quando ele vem com goma, bem engomadinho, porque eu já faço o meu desfiado já com ele engomado. E aproveitando que ele tá durinho, que tá retinho, que facilita. Tá bom? Olha. Eu vou fazer isso até lá no meu canto, tá? Até aqui. Bem no meinho, né? Pra não correr risco de pegar nem mais pra baixo, nem mais pra cima. Então, eu comecei aqui pelo meio. Tá? Eu tenho aqui, nesse um e meio, eu tenho uma... Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete traminhas. Tá? Então, eu vou tirar... Sete fios. Não é fios, é um conjunto de fios. Você tá vendo? Olha, no caso do etamine, tá? É um conjunto de fios que faz a trama. E aí, eu vou tirando devagarinho. Se você quiser, depois, chegar numa altura, você dá uma puxadinha. Eu, neste caso, como a minha bainha já tá feita, tudo, eu prefiro ir fazendo devagar. Quando chegar aqui, eu deixo essa... Esse coisinha pra cá e dou um cortezinho, tá? Mas aí, eu vou contar pra vocês como é que faz. Enquanto isso, vamos desfiando todos eles aqui, tirando todos os fios na vertical. Quando chegar aqui, a gente já volta. Pronto, pessoal. Olha, eu aqui do começo, eu tirei umzinho, né? Uma traminha. Aí, agora, eu já... Pronto. Já tá decidido que eu tenho essas sete tramas. Aqui, no meu caso, com um e meio de bainha aberta. Então, eu vou... Eu dei uma... Eu segui cortando aqui as tramas. Tem gente que faz de uma vez só, tá? Vem aqui, dá um corte logo e já desfia de uma vez só. Eu gosto de primeiro tirar um, pra eu ter certeza que é aqui mesmo. Que vai chegar lá onde eu quero certinho. Tá tudo, é... Como se diz, na medida, né? Então, aí, depois eu venho e corto as demais traminhas, tá? Que no meu caso aqui, foram sete tramas. Pra dar um e meio de largura. E aí, sim. Aí, eu começo a desfiar mais facilmente. Porque, quando eu corto, eu já solto esse lado. Aí, eu já sei que tá tudo certinho aqui. Aí, eu venho e corto aqui, tá? Até aqui. Que foi onde eu marquei, tá vendo? Olha. Cortei aqui. Aí, agora, fica mais fácil pra eu desfiar o restante da minha bainha, tá? Se eu tiver uma tesoura com a ponta mais fininha, a minha tá aqui. Melhor é? Tá bom? Olha. Então, não tem, assim, segredo, tá? Você tá cortando os fios que estão na sua... Horizontal. E deixando os fios que estão na sua vertical, tá? Agora, dê uma levantadinha. Aí, agora, fica mais fácil pra puxar. Eu vou puxando aqui de dois em dois, de um em um. Porque cada trama dessa, como eu falei, tem bastante fios. O etamina, ele é assim. Tá bom? Até por isso que eu faço mais devagar. Porque... Pra não correr risco de desfiar além da conta. Nem pra baixo, nem pra cima, né? Olha. Tá vendo? E vai saindo numa boa os fios. É... Como a intenção aqui é mostrar quando se encontram aqui no canto. Então, eu vou adiantar aqui e já volto. Pronto, pessoal. Olha. Eu desfiei, tá? Então, nós estamos trabalhando do meio pra ponta. Eu desfiei aqui um e meio de largura. Tá vendo? Tirei todos os fios que estavam na horizontal, tá? Do meio pro canto. Isso é uma questão de segurança. Mas, se você quiser fazer reto, direto, não tem problema. Eu gosto de começar do meio. Aí, eu faço essa parte primeiro. Aí, agora, eu vou fazer a altura do tecido. Só que eu vou começar do meio de novo, tá? Eu vou cortar aqui essas tramas que estão também na horizontal. Porque horizontal, vertical. Mas eu tenho que cortar sempre os fios na horizontal. Então, tá aqui. Cortei esses. Tirei. Venho agora pra essa altura do tecido. Coloco o tecido na vertical. E vou cortar, levantar aqui, olha. Entre um buraquinho e outro. A minha trama. Você pode cortar com a sua tesoura. Ou com esse cortador aqui. Essa parte, essa voltinha aqui é o que corta, tá? Cortei. Vou levantar aqui uns fiozinhos dessa trama que eu cortei. Com cuidado. Eu venho fazendo isso. Até aqui. Ou, se eu sei exatamente... Eu vou seguir aqui, olha. A linhazinha, né? Esse fio, olha. Posso fazer assim, olha. Vou dar uma enrugadinha nele. Pra eu ter certeza que é ele. Tá? Venho aqui. E corto aqui. Essa trama. Bem aqui. Esse é o maior medo, é... De quando a gente vai fazer a bainha aberta. Eu acho que é da maioria das pessoas. É cortar, né? É medo de cortar. Mas não. Então, se você tá tirando o fio, a bainha é aberta, você não tem que ter medo de cortar. Venho aqui, corto. Vou puxar esse fio. Se eu cortei certo, ele vai vir, né? Ó. Tá vendo? Saiu. E aí, eu vou puxando os demais. Porque agora, é só uma questão de desfiar mesmo. Como eu cortei aqui, olha. Desça a trama, ele já tá todo soltinho, olha. Super fácil. Tá vendo? Ah, tá. Agora, eu já sei que eu tenho que cortar essas três tramas subindo e essas três tramas descendo. Então, eu vou exatamente aqui, nessa quantidade de trama, e corto. Mesma coisa aqui. Corto todos os fios. Pronto. Aí, agora, eu vou e corto os demais aqui também. Lembrando que eu tô trabalhando do meio do tecido para o canto. Questão de segurança. E aí, conforme a gente vai fazendo, isso tudo vai ficando mais fácil. A gente vai adquirindo um jeito próprio de fazer, mais rápido. Tá? Isso aqui é só uma dica. Aí, senta, relaxa, com atenção. Já marcou tudo. Vai desfiando, que é até gostoso de fazer. Esperando aqui a moto passar, para continuar falando. E aí, vamos desfiando. Tá vendo? Levantar aqui os demais. Cortar mais. São mais três, né? Aqui. Vou cortar, vou tirar. Eu já cortei aqui, vou cortar aqui, vou tirar, para mostrar como é que fica. Pronto, pessoal. Olha, da metade, então, para o canto, eu cortei, né? E tirei o fiozinho da horizontal. E aí, a gente encontra aqui, essa, esse vazado. Porque a gente cortou aqui, né? Na verdade, todos os, as tramas, mas aos poucos. Aí, esses fiozinhos que estão aqui, você dá uma paradinha. E aí, eu, particularmente, pego todos esses, esses fios que estão aqui, né? Beirão da minha bainha. E faço uns pontinhos, como se fosse um cordonê, tá? Envolvendo esses fios com a linha da cor do tecido, tá? A linha branca, aqui no meu caso. Porque esse aqui é o etamine branco. Existe o etamine azul, rosa, bege, né? E aí, faço aqui, esse acabamento, primeiro. Depois que eu fizer todo o desfiado, todo o acabamento, o ponto azul, aqui, né? Nas laterais, direitinho. Aí, eu posso bordar aqui, alguma coisa aqui. E entre essas tramas, que foram abertas, fazendo, então, a minha bainha aberta. Eu vou continuar desfiando aqui, todo o meu tecido. Pra mostrar, no final, como ficará, tá bom? Mas, é exatamente assim que eu faço, com uma questão de segurança. E achei mais fácil de explicar. Mas, aos tempos, você vai pegando o seu jeito. Não precisa ter medo. Basta só ter cuidado, tá bom? Então, até o finalzinho. Pronto, pessoal. Terminamos os quatro cantos, né? Da bainha aberta, aqui, nessa peça, tá? Então, tem aqui os quatro cantinhos, tá vendo? Ó, dois aqui, e dois aqui. Foram desfiados até o finalzinho, tá? Deu tudo certo, por quê? Porque eu, particularmente, tomo cuidado de começar o meu desfiamento aqui dos fios, né? Do meio pros cantos. Do meio pro outro canto. Aí, eu corto onde eu tenho que cortar, e tiro sempre os fios que estão na horizontal, ok? Tendo esse cuidado, eu também medi o meio, porque aqui vai ter um bordado, então, eu queria ficar bem certinho. Tirei um e meio de largura só. Você pode tirar mais ou menos, vai de acordo com a sua vontade. Lembrando-se que esse, é, uma bainha aberta, eu desfiei pra uma bainha aberta simples, tá? Porque eu poderia fazer aqui, eu intercalar, tirar uma trama, duas, deixar duas, tirar uma, pra fazer desenhos diferentes aqui dentro. Então, não, este não é o caso. O caso aqui era dizer que eles podem se encontrar, você pode cortar sem medo. Se você já tiver feito a bainha, como eu, agora é só fazer o acabamento aqui, né? Nesse ângulo aqui, com calma, né? Com a mão, bonitinho, os pontinhos bem feitinhos, o ponto cordonê, que é pra abraçar esses fios que aqui estão, e fazer um acabamento bonito. Se caso você não tiver feito a bainha, você deixa os fios aqui, dá uma parada, e deixa os fios, é, envoltos na própria bainha que você vai fazer a seguir, tá bom? Então, isso tudo é muito relativo, mas eu espero que essas dicas tenham ajudado você, pelo menos, a perder o medo de cortar, tá bom? E saber que é tranquilo, tá? Não se esqueçam, esse é o etamine, cada traminha que fica, é, é, em volta, né? Quatro furinhos, cada traminha dessa, acho que compõe, acho que, eu falei seis, mas acho que são quatro fios. Então, é, você tem que tirar, cada traminha dessa tem quatro fios, então, você tem que tirar, contando, é, as traminhas, tá? Que eu expliquei no começo. Diferente do, do linho, do cânhamo, tá? Que aqui, nós estamos falando só de fios, fios mesmo, só fios, lá é trama. E aí, você vai tirar só fios mesmo, aqui, tá? Mas é o mesmo princípio também, comecei do meio, pro canto, pro outro, puxei um, aí, é, marquei, aí, depois vim e cortei, tá? Tudo igual, pra poder a gente fazer e ficar bem feitinho, bonitinho, tá bom? Então, pode ser feito. No próximo vídeo, nós vamos estar fazendo um ponto para, é, bordar nessa bainha aberta, e depois, mostrando também, como se faz aqui, um bordado de canto de bainha aberta. Um beijo, espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo. Não se esqueça de se inscrever, se você não for inscrito. Curtir, comentar, compartilhar. E até o próximo. Beijo, tchau! 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 Tchau!